Bom, seguinte, essa não é uma palestra tão técnica, está dentro da comunidade de educação porque eu estou utilizando games para poder ensinar programação. Então a gente não vai entrar muito assim em altas modelagens, como é que eu faço cinemática inversa com Python, essas coisas todas não vão ser abordadas. Basicamente a gente vai ver como utilizar o Python no browser para fazer ensino de programação utilizando games clássicos, Pong, Asteroid. Bom, essa é uma face que eu peguei de um fotógrafo chamado Phil Toledano, isso foi tema de um TED Talk. Esse cara está prestes a ganhar um jogo, World of Warcraft. Tem uma pesquisadora de Berkeley, Jane McGonigal, que o doutorado dela era justamente que as pessoas deveriam jogar mais games para que a gente tivesse um futuro melhor. Por quê? A teoria dela era simples. No caso do World of Warcraft, você sempre que você entra, você tem uma tarefa compatível com o seu poder. Então se você é um ninja ou você é um iniciante, você sempre recebe uma tarefa proporcional ao que você consegue. A segunda coisa muito interessante do World of Warcraft é que você tem que trabalhar em equipe. Isso é uma coisa muito boa para os dias de hoje. E também a tarefa, normalmente é uma tarefa bacana, do tipo salvar o mundo, conseguir fazer uma civilização, não morrer, etc. Bom, por que o negócio de games aqui no Brasil é tão forte? Vou passar para vocês um... Eu estive no Campus Party, e no Campus Party uma das coisas que eu fiquei mais impressionado foi com o barulho que o pessoal fazia em um campeonato de League of Legends. O Brasil entrou para a história esse ano por causa desse campeonato. Os melhores são os coreanos. E na classificatória o Brasil conseguiu ganhar dos coreanos, apesar dos coreanos não terem... Eles chegaram na final, os coreanos ganharam dos poloneses, foram os campeões. Mas a gente ganhou na classificatória. Isso aqui eu assisti ao vivo. Os coreanos são muito bons, mas a gente deu sorte aqui que a gente... Tem um carinha que sacrificou uma coisa aí. Olha a plateia aqui, olha. Bom, todas as palestras do Campus Party ficaram impossíveis de serem escutadas por causa desse campeonato aqui. Pessoal, a gente entrou para a história porque a gente ganhou dos coreanos. Esses coreanos depois eles acabaram sendo os campeões do Stream Masters, assim, eles ganharam dos poloneses. Mas o fato do Brasil conseguir ganhar na classificatória deles entrou para a história. Então, esse negócio de games é uma coisa, assim, bastante presente, pelo menos na juventude. Na Paicon, faz pouco tempo, da Inglaterra aqui, o Reino Unido, o pessoal fez um workshop para crianças. E aqui a gente tem um testemunho das próprias crianças, do que elas acham sobre os games. São vídeos curtos. São vídeos curtos. 12h hoje. 12h hoje, é o seu dia de hoje. E é o seu dia de hoje? É um dia bom? Sim, estou desistindo o meu pai. Com computadores. Com computadores, uau. E quem você? Eu sou Panerpi. Você é Panerpi. E você é amigos com a Rebeca, não é? Sim. E você está tendo um bom tempo? Sim. Bom. E quem você? Eu sou Panerpi. E você está tendo um bom tempo? Sim. Fantástico. E esse pessoal, eles estavam tentando fazer pilotar um drone. Tem uma biblioteca que foi lançada em Python, para você pilotar um quadricóptero. Então é um negócio muito divertido. Tem um outro aqui, também que está brincando com Minecraft. Quem é você? Quem é você? E quem é você? George. E quem é você? John. E quem é você? E quem é você? O que vocês estão fazendo? Estão brincando com o Minecraft, que tem uma biblioteca em Python para poder manipular o Minecraft. Minecraft. Mas o mais interessante, o mais interessante, que não são só as crianças que se divertem com games. Os adultos também. Aqui tem alguns professores aqui, e uns desenvolvedores do Bank of America. Eles estão manipulando um drone dentro do Minecraft. Então, dentro do Minecraft, você coloca, por exemplo, aqui tem uma parede. O drone tem que baixar, passar por baixo da parede para poder continuar o trajetório. Então, eu peguei esse filme também. Isso aqui é recente, é da semana passada aqui. Isso aí é na hora do almoço. Na hora do almoço, o pessoal pegou desenvolvedores, junto com professores, para poder tentar integrar o Minecraft, junto com a biblioteca do drone. Esse cara é do Bank of America. O que exatamente vocês estão fazendo? Estamos tentando encontrar um quadcopter. Mimicando o movimento, ou mirroring o movimento de um jogador em Minecraft. 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 O que vocês estão fazendo? E nós estamos voando, no momento. Então, devemos descanso? Você está voando? Mas onde está o quadcopter? Isso aqui está, eu não sabia o que era. Então, agora eles estão fazendo o teste na hora do almoço. Tem uma barreira. Esse quadcopter, ele tem que, dentro do Minecraft, tem a barreira, ele vai ter que abaixar e passar para poder ficar onde que eles estão. Vai bater, vai bater, vai bater. Olha a cara de diversão deles aqui. Passou. Na hora que o drone passou, está em cima lá. Estão brincando aqui. Então, é muito divertido fazer games. Aliás, eu estou querendo comprar esse drone aqui para poder fazer essas coisas lá na FATEC. A biblioteca Python para controlar o quadcopter é extremamente simples. Eu coloquei os links desse vídeo. Se vocês derem um pause, vocês vão ver que é uma página para controlar e fazer a integração do drone dentro do Minecraft. Então, o videogame é uma coisa muito legal. A maior parte das pessoas é fã de produtores independentes. Então, esse joguinho aqui, o Braid, é sucesso. A maior parte das pessoas adora esse jogo aqui. Produção independente. Esse aqui tem um outro jogo aqui que o fez. Demorou quatro anos para ser lançado aqui. O sujeito aqui, ele teve muitos problemas com a companhia que contratou ele, perdeu o sócio. Quem quer aprender alguma coisa sobre desenvolvimento independente de games, tem um filme chamado Indie Movie, que é espetacular. É um filme que você tem os bastidores da criação de jogos por todos esses caras aqui. Esse cara falou, se eu não conseguir terminar esse jogo, eu me mato, porque esse jogo é a minha vida. E agora ele ganhou lá em Montreal o prêmio por causa disso. Esse é outro jogo, Super Meat Boy. Esses dois caras também são produtores independentes. Então, a maior parte das pessoas, hoje em dia, uma boa parte, tem como meta fazer videogame. E eu, como professor universitário, uma preocupação é que as pessoas que estão aprendendo a programar se motivem a aprender a programação. O problema da programação, hoje em dia, é que ela não evoluiu muito em termos de ensino. Há 30 anos atrás, quando você manipulava um carro, o carro era de um jeito. Hoje, se você pegar o carro, o carro tem airbag, tem direção hidráulica, tem um monte de coisas assim que são evolução. Então, se você pegar uma televisão de 30 anos atrás e uma televisão de agora, a televisão de agora tem uma evolução. Eu consigo, com meu celular, controlar a televisão, gravar programas. Se você pegar a aula de programação de 30 anos atrás, quadro negro, lousa, é a mesma. Eu tive, numa reunião, na escola politécnica da USP. Graças a Deus, eles adotaram Python para ensinar programação a partir desse ano. Estão adorando. Porque as pessoas lá, não tem problema de instalação. Antigamente, você te instalava o C++, o deve-se C++, o Windows 8 não funciona. Eles estão contentes, mas ainda tem um problema que eles não têm aula de laboratório. Eu falei, porra, mas como é que você vai fazer aula de programação com o cara que está com esse negócio na cabeça, sem aula prática? E a aula prática, ela não pode ser uma coisa do tipo Fibonacci, fatorial só. Porque isso aqui é muito abstrato. Quando você vê um jogo, é claro para a pessoa que a variável está decrementando. Deu KO. Pô, acabou a vida. KO, é claro, a pessoa sabe. A variável, foi decrementando e deu zero. Bom, games e educação são muito relacionados. Vocês sabiam que os gregos denominavam uma expressão escolé, que eles chamavam de ócio criativo. Aristóteles dizia que as pessoas trabalhavam para poder ter depois escolé, ócio criativo. Que é onde você aprendia coisas interessantes, onde você se relacionava com as pessoas e crescia. E, no tempo livre, é onde você adquire o que Aristóteles diz que é o fim da felicidade, que são as virtudes. Quando você trabalha, é quem trabalha assim com o período fixo, 8h da manhã tem que bater o ponto, ou a aula, tem uma aula fixa. Você não tem escolhas. Você é obrigado a seguir. No primeiro ano do ITA lá, tem 35 aulas. O cara praticamente é robô, assim, né? Porque está acostumado lá com aquele padrão lá. Então, o cara não tem tempo livre para poder se desenvolver. A educação no exterior está mudando. Cada vez mais as pessoas têm projetos. Porque fazendo projetos, você muitas vezes aprende mais do que só passivamente assistir aulas. As aulas de programação hoje em dia, mesmo nas instituições que são primeira linha, ainda precisam de um incremento. Por exemplo, aulas de laboratório, fazer projetos. Bom, pensando nisso, eu comecei a pensar em termos de programação, computação gráfica, animação. O que eu sabia se eu conseguiria utilizar para ensinar programação. Bom, eu mexo muito com esse software aqui. Soft Image. Antigamente, esse software era muito badalado. Por que eu comecei a utilizar o Soft Image? Porque o Soft Image, teoricamente, tinha sido escolhido para fazer o Half-Life. Que é um jogo muito conhecido. Só que o problema desse software é que ele é extremamente complicado de se manusear. Toda a parte cinemática é inversa. Toda a parte... Aqui a gente está vendo uma coisa de animação facial. Eu dei aula para algumas crianças utilizando o Soft Image. De 14 anos. Crianças, não. Pessoas que estão acabando o ensino fundamental. E apesar de tudo, assim, da dificuldade, o pessoal se matava para fazer os projetos. Tem dois alunos que eu tive. Henrique Frossardi e um Vitor Frank. Eles ficaram três dias fechados no quarto. Falaram para amanhã. Amanhã a gente não está para nada. Entrega... Dá uma pizza aqui para a gente comer de vez em quando lá. Ficaram trancados para fazer uma animação. Que eu... Putz, eu não achei. Mas eram dois palitinhos que ficavam brigando com som de fundo de Mortal Kombat. E aquelas animações do tipo Matrix. Sabe? Que você dá a volta. Ou aquele pontapé do Karate Kid lá. Então, a garotada, apesar do software ser muito difícil, a garotada perde a cabeça e vai atrás. Só que é muito difícil utilizar um soft image na Fatech. Principalmente porque esse negócio, ele é pago. Eu pensei no Blender também. A gente está fazendo algumas experiências. A gente testou também o Panda 3D. Na Fatech, Pygame. São dois softwares, assim, tradicionais. Panda 3D é utilizado, inclusive, pela Disney. Mas, a gente teve alguns problemas. Quem tinha Linux, por exemplo. Às vezes, assim, eu estou usando o Python 3.3. Aí, o cara tem que instalar o Pygame. O Pygame não tem para Python 3.3. Aí, o cara tem que descobrir no Bitbucket da Pygame que tem a versão. E, principalmente, a garotada fazia o jogo. E tinha uma dificuldade que a pessoa queria dar o jogo para os amigos. Então, é normal o cara fazer o jogo e dar o jogo para os amigos. Bom, então, eu fiz um curso. O curso era Interactive Python with Games. E eu descobri esse negócio. CodeSculptor. Então, o que é o CodeSculptor? CodeSculptor é uma maneira de você rodar o programa Python no navegador. CodeSculptor. Se você entrar no CodeSculptor.org. CodeSculptor.org. Hello Python Brasil. Então, esse aqui é um ambiente em cima de JavaScript. Simples. Você tem as coisas de Python. Não todas. É um subconjunto. Mas é o suficiente para a gente poder fazer games. A ideia desse CodeSculptor, dos criadores do Coursera, Interactive Python with Games, é ter uma maneira de você fazer sem precisar instalar nada ao jogo. Então, eu fiquei contente com esse código. O que eu salvo? Na hora que eu dou um save, ele me cria uma URL. E nessa URL tem um controle de versão. Vocês perceberam que mudou para um. Então, toda vez que eu alterei o meu código e salvei, naquele finalzinho da URL, ele vai incrementando um valor de tal forma que eu vou guardando as versões anteriores do meu jogo. Se eu não quero que a pessoa que receba esse link veja as minhas versões anteriores, eu crio uma URL sem o controle de versões. Está aqui. Agora eu tenho uma URL do meu jogo sem o finalzinho que dá o controle de versões. Então, esse negócio aqui não é o Python como a gente vê. Ele tem umas coisas um pouco diferentes. Se você fizer o print 3g por 2 dá um truncado, mas também tem uma opção sem truncar. Esse Interactive Python with Games, eu dei uma pesquisada antes de ver se esse curso era realmente bom. Tem um site chamado Curso Italk, que tem testemunhas de todas as pessoas que fazem qualquer mock. seja EDX, Coursera, Code Academy. E o Interactive Python with Games, o melhor avaliado, esse primeiro aqui, top-rated, tem 573 depoimentos entre todos os mocs existentes, sejam EDX, Coursera, etc. Então, é um curso bastante popular por causa dos games. Nesse curso, a gente faz um game por semana. E a gente aprende a programar em Python pelos games. Então, o primeiro game é um game simples. É aquele game lá do Big Bang. É aquele seriado lá, Big Bang Theory, né? Tem lá o Rock, Spock, Paper, Lizard, Scissors. Que é aquele jogo que você tem, em vez de ter só tesoura, papel e pedra, você tem também o Spock e tem também o Lizard, né? São cinco. Então, esse é um joguinho só para vocês aprenderem a fazer função, fazer a parte de resto de módulo. Depois, a gente tem um segundo jogo. Deixa eu mostrar essas coisas aqui. Esses joguinhos assim, eles estão meio feios porque... Mas foi eu que fiz, então é de coração, né? Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho aqui o Rock, Spock, Paper, Lizard, Scissors. E a gente gera alguns jogos, né? E a gente sabe quem ganhou, né? O player escolheu o Rock, o computador escolheu o Scissors. O jogador ganhou e tal. Então, tem uma série de jogos aqui. Então, é bem simples. Só para você aprender a fazer a primeira parte de funções e if e else. Depois, a gente aprende a fazer janelinha. A gente aprende a fazer timer. Uma coisa básica para jogo. Esse é um jogo aqui que eu tenho que conseguir acertar o número quando ele estiver no zero lá. Ó, errei, né? Então, a ideia é eu tenho... Esses caras aqui, eles ficam rodando. Eu preciso acertar quando der zero. Então, um joguinho simples. Só para você aprender a fazer janelinha, fazer timer. E aí, o jogo clássico. Na terceira semana, você aprende coisas de repetição. O jogo tradicional de você adivinhar o número entre 1 e 100. Certo? Bom, aí a gente já começa a aprender já List Comprehensions, que é uma estrutura muito interessante em Python. Quem não é de Python, se não sabe, é uma coisa que vale a pena. Você consegue... Aqui, eu tenho um jogo da memória aqui. Eu tenho as minhas cartas aqui. Estou gerando com List Comprehensions aqui. E porcentagem 8, for in, range 16. Esse é um joguinho de memória. Um joguinho de memória simples. Onde a parte gráfica dessas coisas aqui é gerada com List Comprehensions. Então, para o aluno, é mais interessante ele aprender um conceito chave em Python, que é List Comprehensions, vendo uma coisa concreta, que é gerar as cartas aqui do jogo de memória. Bom, aí vem a parte de computação gráfica mesmo. Reflexão, colisão. Como é que eu faço? Então, esse é um jogo que as pessoas que não têm muito gosto por games, em geral, param lá no Coursera, que é o Pong. Então, aqui eu tenho o Pong. Deixa eu diminuir um pouco. A ideia é a seguinte. Eu tenho uma barrinha aqui. Eu tenho... A bolinha vai crescendo de velocidade à medida que você vai rebatendo. Então, esse é o Pong clássico aqui. Vocês estão percebendo assim que, à medida que eu vou conseguindo rebater a bolinha... Ih, perdi! Esse jogo aqui foi eu que fiz. Então, à medida que você vai rebatendo a bolinha, essa coisa vai ficando rápida e vai ficando mais divertida. Então, é mais interessante você aprender esses conceitos aqui. Inclusive, a gente tem essa ideia de incrementar a variável, que vai ficando mais rápida a bolinha. E a parte de colisão também... É muito visual para o aluno entender... Vixe, Maria, cinco minutos. Vou direto para o Asteroides, que... Esse Asteroides tem uma história. Eu estava na Python Nordeste, que foi em maio, né? Eu tinha que entregar esse negócio. O deadline era sábado, duas da madrugada. Então, a gente saiu lá para tomar uma chopada. A gente fechou o barril 45 lá. O Henrique Bastos fez um acordo lá com o cara, fechou 200 chopps lá. Eu tomei uns cinco, seis chopps. Cheguei em casa, tinha que entregar esse negócio aqui e fazer o joguinho. Porque, senão, você perde os pontos e não ganha o diploma, né? Então, tem uma história. Porque é legal você contar assim... Esse jogo eu fiz em duas horas bêbado, né? Esses desenhos eu peguei de outros alunos. Porque a gente podia compartilhar fotos, né? Isso aqui a gente puxa do Dropbox. A gente puxa as imagens que estão rodando lá atrás, a nave. E aí, era permitido você compartilhar coisas que não mexiam com a lógica. Então, por exemplo, a nave, o som, a espaçonave que eu peguei aqui são todas de um carinha lá muito bom. Deu para vocês verem aqui que é um código simples. Tem umas classes aqui. Tem uma classe aqui da imagem. Tem classes relativas à explosão. Todo tratamento de colisão é simples. É uma formulinha que você vê a distância lá e você consegue ver a colisão. E cada míssil, cada asteroide, é só você fazer uma chamada da classe que gera um novo elemento. Então, esse negócio aqui eu fiz bêbado. Esse garoto que tá em vermelho tem 15 anos. Ele fez o curso comigo. E ele completou o curso comigo. Então, mesmo o diploma que eu tive, o carinha aqui teve também. E eu não ajudei o cara. Esse cara chama Antônio. Ele é fluente em inglês porque ele foi aprendendo inglês jogando videogame aí e tal. Ele tá na escola da Embraer agora. Depois tem o Hall da Fama. Eu tô com problema nos links, mas depois eu coloco nos slides. Os caras gostam tanto do curso, do que que aprendem, que sobra tempo. Em Python, uma coisa legal é que sobra o tempo. Você faz o código, sobra tempo e você fica fazendo outras coisas. Então, tem o Hall da Fama. Isso aqui é o Pyman. Pyman é o Pacman. E isso aqui são as fotos dos professores aqui. Então, esse jogo, acho que dá pra mostrar isso aqui. Vocês vão na sessão de demos. Hall da Fama. O legal dessas coisas todas é que tem o código, fonte. E aí você brinca com a coisa aqui, certo? Bom, eu não sou bom nisso aqui. Então, que coisa o pessoal fez? O pessoal fez uma corrida de carro. Esse negócio funciona. Cinco minutos, estou acabando. Isso aqui é um Star Wars. Vão aparecendo os polígonos, tem que desviar dos polígonos. Isso aqui é defesa de torre aqui, que você vai plantando aqui as torres, vai tacando as bolinhas. É... O Kibert aqui é o pai Bert. Tem milhares de jogos aqui. Os caras foram fazendo jogo adoidado aqui. Então, eu recomendo pra vocês, mesmo quem já sabe programar, vocês podem fazer. Vai começar dia 7 de outubro. Esse curso Interactive Programming Python with Games. No curso Python pra zumbis, na última semana, eu vou passar como uma das tarefas do Asteroids. Eu espero que o pessoal goste. E... Perguntas. ... Oi. Isso, se vocês quiserem pra adicionar, perguntar e tal. Oi. Ih, rapaz, aí tem toda uma história de empacotar e tal. Essa é a parte chata. Por isso que... Ah, eles ficam chateados, assim, porque tem os alunos que já sabem fazer isso espontaneamente. Mas mais da metade tem muita dificuldade. Aí o cara fica frustrado. Agora, quando você passa um link, o cara pega o link do amigo e aí muda a cara. Eles fizeram colocar um cara do professor lá nos asteroides, assim. Então, eles ficam brincando. Porque a ideia é aprender programação. E fica mais fácil você divulgar o seu código dessa forma. Ele é open source, né? Ele funciona em cima do Sculpt e do CodeMirror, dos dois projetos. O cara fez uma biblioteca própria. Tem uma biblioteca chamada Simple GUI, que roda em cima do JavaScript. Esse negócio não roda bem no Internet Explorer, mas no Firefox e no Chrome funciona bem. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Tem um frameworkzinho para você converter o código do CodeSculptor para Pygame, para você poder rodar no desktop também. Bele? Bele? Muito tempo eu já falo mais que eu já usaram. Você sabe que o JavaScript é o Python? Ou é rodado com uma biblioteca? Como acho que você sabe? Não sei. Eu sei que é Sculpt e CodeMirror. Tipo o Brighton. É tipo o Brighton. Eles estão falando que é tipo o Brighton. Brighton é melhor. Brighton é melhor, né? Mas é esse CodeSculptor, o cara pegou as férias lá de... Como é que se... Lá nos Estados Unidos, tempos em tempos, o professor tem alguns meses de férias para fazer... É sabática, exatamente. Fez isso aí. Eu acho que na última edição tinham 100 mil pessoas fazendo esse curso. Tem isso aqui para divulgação do Python, espetacular. Desses 100 mil, acho que uns 8 mil conseguiram concluir o curso e obter o diploma. Isso aí tem uma repercussão... O Python para zumbis, que o Marcel vai falar, também está com 5 mil pessoas. Em termos de divulgação, comunidade, é uma coisa impressionante. Esse negócio de jogo aí está ajudando bastante. Obrigado. Obrigado.